Eu sou a Emanuel, eu sou a primeira e o segundo contador e eu vou mostrar agora como se funciona o meu site. Bom, primeiramente, o procedimento prático para o funcionamento de um site, você tem que comprar três coisinhas, que é o domínio, o banco de dados e o local para armazenar o servidor. E aí você coloca tudo lá. E esse aqui é o meu site e podemos ver que ele possui os comentários, os readers e os links, né? Esse é o link para o meu e-mail e possui links também para outra página, como podemos ver. E não abre para a internet. Bom, e aqui essa é a imagem central, a imagem de sumo e são o parágrafo com as linhas que separam ele também. E aqui é o parágrafo com a alteração, aqui é o sem alteração, né? E em sumo, a tabela e a sequência. E aqui é o PHP, podemos ver que ele está funcionando. Que sistema é? E temos também o Wordpress, que também está funcionando. Bom, esse aqui é o meu programa e nele podemos ver os comentários também. E esse aqui é o resto do programa.